Ei! Vamos, bêltera! Estamos no outro lado! Um abraçante! Eu não tenho uma luta! Vamos lá, bêltera! Vamos, bêltera! Me chora... Não é, mas eu não me chora. Não, eu não me chora. Eu não me chora... Eu não te chora! Eu não me chora... Eu sou chais, liga! Não é chais! Você vai me descer mesmo! Ei, você... Du vai até a minha dúvida, Drau, cão! Eu não me chora! Eu não me chora! O Pai é isso aí! Olha o pão do pão... Olha o pão do pão... Meu irmão, você está meando! Meu amigo, meu nariz! Meu nariz, quem será na riqueza? Fala só, vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fala mais saudável! Vamos lá!正o mesmo! Agoou! Ahhhh Ahhhaaa aaaaaa aaaa aaaaaaaaaa Haähihihihihihi Mutein! Come here Mutein Bug麻 transit Coman, coman, exxuligun Meitin Mutein Excroo GÁRIE